Um ano de aulas e muita dedicação. Assim, a Luciene tem desenvolvido seu talento para o piano. Ela é uma das 240 crianças e adolescentes que frequentam o Instituto Popular de Arte e Educação em Porto Alegre. A Escola de Música oferece cursos em diversos instrumentos, mas também há prática coral, xadrez e letramento. Tudo isso através de apoios culturais, campanhas e doações. Preciso me formar em música também e está sendo bem legal. Antes eu não treinava tanto, mas agora está sendo bem melhor, estou treinando mais, prestando mais atenção. A Luciene pratica o piano em um espaço, na verdade, não ideal. Esta aqui é uma cozinha que foi improvisada para as aulas de música. Na sala ao lado, o improviso foi na porta de entrada. Olha aí o Lucas saindo pela janela. Ele começou há pouco as aulas com o professor Lourenço. Eu aprendi a tocar violino e agora estou indo para a parte mais difícil. A gente tem um espaço que a gente consegue usar bem aqui no momento, mas com adaptações, por exemplo, a porta, janela. Mas, óbvio que a coisa mais importante são as pessoas, os colegas, os alunos, as famílias. Só que a gente também demanda de uma estrutura física um pouco mais adequada, onde a gente possa ter, vamos dizer, uma sala só para o violino, não uma sala dividida entre violino e piano. A demanda é grande e o espaço limitado. Por isso, o plano é ter uma sede própria, já que o prédio atual é alugado. O projeto está pronto e o terreno já foi doado. Agora, a instituição busca recursos para transformar em realidade o que está no papel. A nossa missão é possibilitar uma formação às crianças e aos adolescentes. É possibilidade que eles tenham contato com a música para, através da música, redimensionar os seus horizontes de vida. E é muito importante, na verdade, a gente conscientizar os empresários de Porto Alegre a ajudar a levantar esse prédio. Na verdade, vai ser uma referência para a cidade de Porto Alegre e, mais importante, uma referência para as crianças e adolescentes, os jovens, que têm a oportunidade de estudar música. Quem quiser ajudar é só entrar no site da instituição para informações. Também é possível marcar uma visita e ver de perto o que a música pode fazer. Amém.